Vamos filmar um jetzinho magre Eita porra Hoje tem natalzão Rolêzão de natal Só brota Só brota que tá tendo Ui Acheu Tá gravando o cachorro Tá piscando, tá gravando Já manda aquele voo Pena ligar Vixi Natalzão tá magra na city Sem porra nenhuma Só os vós É que tá gambiado Seu artadão tio Ixi Vota tá ali É voo Ô cachorro A city tá magra Magra hoje Puta que marido Amor aberto Proveito Ai 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 Não tem não Acho que vai chover Tá com chuva É magra Mas a lisa Ch vai Chom allude Chom allude Chom! Tá gravando ainda, tio. Eu vejo que a rua tá vazia. Sagral. Tá ligado. Sagral, cachorro. Nossa, não abriu. Oxe, cagada. Mas do que eu tinha que comprar a câmera, de verdade. O bagulho tá aberto. Nunca pega aberto, hein? Não tem não, viu? Acho que o rolejão de Natal hoje vai ser da hora, hein? Acho que parece que tá... Meio tranquila. Uh! Tá boa. Pesada a tatuagem do cara, hein? Tá gravando. Você entra ao morto. Vixi. Faz horas também, 8h37. Tem porra nenhum mesmo, não. Vamos deixar porra, gente. E aí, Natal de Varginha. Só o corotinho e o balão, cachorro. Ah! Toma do fu. Vem, ó. O bagulho tá abrindo tudo, tio. Peraí que passa, não fechar. Oi, tá ligado? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. PARCEIRO PARCEIRO CARCEIRO PARCEIRO 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 APPEIRRO Aquele jeito, cachorro... Tô gravando ainda, tio Tô louco Pô, ele não entende nada Ninguém entende nada, cara Tô louco, vai ter esse bagulho Tô desgindo, o treino tá piscando, cachorro A mané era na gaizeira, hein Já é Acabou, gente Tchau